Crie um roteiro que seja um diálogo entre dois personagens, um que está com dúvidas com relação ao tema do mercado imobiliário e uma corretora experiente que responde às dúvidas. Aqui a gente tem que botar assim, como um roteirista profissional cria um roteiro, seria por TikTok? Instagram, TikTok. As perguntas são, quais são as perguntas? As diferenças entre financiamento e carta de crédito e qual deles é o melhor? Vou ver, ele botou aqui, o Lucas está com dúvida. Mariana, estou pensando em investir em nove de alto padrão, mas estou meio perdido sobre as opções de pagamento. Qual a diferença entre financiamento e carta de crédito? Ótima pergunta. O financiamento, quando você paga um empréstimo no banco para pagar o imóvel, você paga em parcelas? Entendi, e a carta de crédito? A carta de crédito é um pouco diferente. É um documento emitido na instituição, geralmente em consórcio. Você participa de um grupo que contribui periodicamente a alguém associado. Então, eu não pago juros, você paga a taxa de administração. Isso faz sentido. Se eu não tiver pressa, o financiamento pode ser a melhor opção. Mas se quiser economizar, a carta de crédito é mais interessante. É, foi bom o roteiro. Foi bom, é, foi bom o roteiro. Só para você entender uma outra coisa que é legal, que ele aqui, do tipo, faça uma imagem que é um storyboard, por exemplo. Ele vai mostrar um pouquinho as cenas, uma a uma, como seriam as imagens. Isso é legal que ele faça. Está vendo? Ele mostra um pouco do storyboard, ó. As pessoas estão sentadas, a pessoa mostra um, o outro vai respondendo, faz um outro plano, e aí prendo no final, está vendo? O Rafael mandou aqui um prompt. Aqui, na verdade, é um roteiro que tu vai querer, é um script. É, é verdade. Eu acho que aqui eu queria fazer no Flick. Eu tinha feito um pouquinho diferente, mas vamos ver. Legal. Agora, vou pegar aquele projeto que a gente estava fazendo lá, Rafael. O Flick é uma ferramenta de gerar vídeos. É que aqui no Flick, a gente teria que entender como é que funciona essa história. Se a gente botar aqui, ele vai ler. A gente teria que botar aqui, ó. O narrador está dizendo isso aqui, ó. Olá, viajantes. Vamos botar aqui, a DD Layer. A gente pode botar um texto. Aqui deveria botar o logo da Lock Travel. Eu vou botar só aqui. Ali, a cena 2, ele está botando assim. Passo 1. E aqui o Layer de texto, ele está mandando botar um, contar. Essa foto é ele que criou? Aqui, Adriana, ele pode gerar. Ele pode tu achar uma imagem. Essa aqui é legal, ó. Entrando na igreja. Aí, o próximo é... Passo 3. Aqui está 3, entrega. DD Layer, texto, entrega. Aqui a gente tem que botar uma entrega. A gente precisa agora. Agora, essa cena aqui eu vou apagar. E esse aqui é na... Entra em contato agora e a gente só visita. E a mídia entra em contato agora. Queria que seja uma pessoa tipo com WhatsApp, assim, essa aqui. Agora, ele quer um áudio. Parece comercial de margarina. Essa mídia não deu certo. Não está aparecendo a mala. Entra em contato. Aqui a gente vai botar o WhatsApp. Vamos botar aqui no Generate. Vamos ver uma coisa aqui que é... Ah, tu vê? Botou uma imagem ainda. Eu queria um vídeo. Vou usar esse aqui agora. Vamos ver. Vamos ver. Olá, viajantes. Conheçam a Lock Travel, sua parceira ideal para a locação de peças de viagem. Passo 1. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Passo 2. Agende uma visita sem compromisso. Nossos representantes irão lhe assessorar na escolha das melhores peças. Passo 3. As peças serão entregues no dia anterior à sua viagem. Nós levamos as peças escolhidas diretamente ao endereço combinado. Entre em contato agora pelo WhatsApp e agende sua visita. Para ter outras dicas poderosas como essa, você se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e contribui para que mais pessoas possam também estar ativando a mentalidade inovadora. E aí E aí Obrigado.